Acho que eu vou morrer você de novo, e vou deixar você aqui, enquanto vira vampiro, e eu vou vigiar você, dia, dia, enquanto a gente começa a aumentar, e aumentar, e aí? Quando você não puder aguentar mais, eu vou trazer garantimento, mas eu vou estar dela, gostaria disso, gostaria de tirar a vida dela.